A lua cheia, clareia as ruas do capão, acima de nós, só Deus humilde, né não, né não, saúde, plim! O vídeo vai tá bom, e o Gui ainda tá boladão, quinta-feira é ruim de rolê, vou fazer o que? Nunca mudou, nem nunca mudará, o choro do Gui vai continuar no ar! E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Max, e hoje a gente tá no Sever... Brasileiros, vida de rei, é nóis galera! Isso aí, e hoje a gente tá aqui com o dono do Sever, o Everton! Salve galera! Ele vai falar um pouquinho aí do Sever rapidinho aí, que tá um pouquinho ocupado, e aí a gente tá criando a nossa corporação aqui, a GM, e quem quiser entrar aí, seja bem-vindo aí, faz um treinamento curto e rápido aí. Fala um pouquinho aí do Sever, Everton! Então, o Sever eu abri recentemente aí, tá tendo uns players aí, tá tendo incorporação, vaga, staff também tá tendo vaga, o atendimento aqui é bom do Sever, tem alguns mods aqui exclusivos também, o Sever é sem lag, dá pra galera se divertir aí, ó, entrar um pouco aí, se divertir. É o que a maioria do povo fala que o Sever tá bom, né mano, e pra mim tá bom, todo mundo tá gostando, entrando, gravando, e é assim que nós vai, né? E espero que vocês, espero que os players entrem aí, ó, divirtam-se um pouco aí, se não tiver on, vai ter outros staff on aí, ó, pra tá opinando com vocês aí também. É isso aí galera, então aqui ó, vamos fortalecer o seu servidor aqui, ó, jogar, fazer sua corporação, suas gangues, pra ficar da hora aqui, entendeu? Não ficar só em alguns servidores aí, porque muitas pessoas querem ganhar muito, como é que se fala? Muita moralzinha. Mas às vezes muita gente, muita gente entra pra ganhar staff, né? É. Isso, ganhar staff. E eu tenho sorteio aqui, ó, aqui não, aqui não quer se divertir, mano, fazer um... Eu tenho prova que o atendimento é bom, né? Quer fazer um jogo do Sever, o negócio foi... A gente foi bem atendido até agora, desde ontem, conversando aí com a Everton aí, ó, tranquilo, sempre acalmando. É um... É um cara humilde, né, mano? Os staff daqui, ó, pra falar pra vocês, é que é uns caras humildes aqui de boa. Chegou, entendeu? De boa, rapidão, já tá fazendo a nossa corporação. É isso aí, mano, mas vamos aí, ó, colar aqui nos brasileiros e da de rei. O chicote aqui, pra reta dos caras. Criar as gangues aqui, ó, pra... Eles, ó, GM aqui, ó, né? Vai botar o terror aqui, hein? O cara que foi criar gangue aqui, ó, demorou, vem com nós que, né? Bom, dá mole não, a gente ainda tá com a skin aqui da GAT, né? E nossa skin ainda vai ficar pronta, mas é isso aí. É, visitem o servidor, ajuda. Compartilha pros amigos aí. Vem pra frente. Fortalece. É. E tipo, quem puder de vocês aí é publicar esse servidor aí, ó, brasileiros de de rei. Vai... O IP aqui vai tá na descrição aí, certo? Então, galera. Valeu pela atenção aí, muito obrigado. Deixa seu like, compartilha, é nóis. Valeu. Valeu, galera. Agora a gente vai já mostrar as skins aí, os carros, rodas e personagens, né? Tem aí no jogo. Para, encosta a viatura aí, Luca. Aí a gente já mostra. Aí, ó. Tem um golzinho quadrado. Opa. Gol G2. Gol G3. G4. E gol G5. Temos o golfe Sapão. Salveiro Cross. Santana. Paraty. Brasília. Nubito. Jeta. Polo. Cadete. Vectra. Montana. Chevette. Celta. Opaleira. Monza. O Tubarão. Cruz. Capitiva. Estilo. O Ninho. O Fire. Fire. Sei lá. Tem uma Triton. O Logan. Hilux. Essa BM aqui ainda não ficou pronta. Esquimna vai ficar logo logo. O Dogger. Bugatti. Nissan. E esse carro aqui é o Toura Reg. Sei lá o que. 2008. Eu não sei. Eu não sei. Falou o nome disso aqui. Falou um pouco. do... Temos as motinha aí ó. Hornet. JX6. XT. CBR. Aqui ó. Em breve aí vamos ter os carros de drift, caminhões. Vai ficar bem show. O Lucas vai mostrar as skins aí pra nós. Fala do painel. Isso é. Verdade. Tem o painel VIP aí ó. Pra quem quiser comprar o VIP. É esse aqui ó. Você aperta a tecla O quando você tiver o seu VIP. Aí você pode colocar vida, colete, colocar habilidades, pegar carros. Por exemplo aqui. Moto. Kit de armas. Tem a skin. Do VIP. Tem A1 e A2. Tem bicicleta. Não meu. Espera aí. Pergunta é tipo. Não é tirar essa skin né. Não vai conseguir colocar mais né. A da gate. A da gate no caso aqui nosso comandado. A base ainda não tá pronta. Não vai dar pra colocar. Mas se a base estiver pronta vai tá tudo certo. Tem que combinar carro. Deixar invisível ó. Viu que a bicicleta sumiu aqui no fundo. É só desativar. Tem estilo de andar e jetpack. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O estilo de andar. Muito louco Everton. Olha aí ó. Gente bêbado. Muito louco de jogar. De andar. Os caras tudo cachaçados. Olha aqui beleza. Isso aqui é ótimo. Só não vai atirar com essa arma aí não Everton. Que aí. Você não sabe quem você vai acertar entendeu. Vou nada. Vou nada. Estamos jetpack. Galera aí ó. Fortalece. Vamos fortalecer aqui esse servidor mano. Que vai pra frente. Pode ter certeza. Só tem uma melhorada só. Temos agora nove players online. Só tem uma melhorada. Mas agora a play pra frente. Eu quero amanhã aí ó galera. Pode ir entrando aí ó. Amanhã tem que ter pelo menos 20 negos online aí pra nós ó. Hoje mesmo mano. Vai divulgar aqui ó. Eu vou divulgar mais aqui ó. Nos outros TRC e TS aqui pra fortalecer. Isso. Vamos fortalecer aí o máximo aí. Server merece. Tá em evolução constante. Direta aí atualizações. Durante o dia mesmo eles estão trabalhando e conversando com nós ao mesmo tempo. Entendeu. O negócio é louco. É isso aí né. Se for terminar o vídeo agora né ó. Não não. Pera aí. Ainda faltam os personagens aí. Temos as skins. Ah demorou. É que eu mostro. As skins femininas. Mostra dois aí. Ah vai mostrando aí só o skin aí mano. Senão vai sair o bonequinho aqui. É verdade. Temos a outra skin feminina. Temos a skin do CJ mesmo. A skin de número 1. A de número 2 aí. Boyzão. A3. Parece o Samuel e o... E o Gabriel. Os torres gêmeos da minha... Do meu curso lá. Igual o Zima. Os caras andam desse jeito. A skin de YouTube. Aí o... Pra mim é massa demais. YouTube. O que você acha desse aí Luka? He he he. Aí tio Luka ó. Ah esse é um... É um cara... Chaveado né. Boyzinho. Aí tio Luka tio. Temos esse aqui. Sei lá mano. Tá parecendo a MC Maromba tio. Olha aí garoto. Essa aqui ficou legal hein. Essa aqui tá show. Tem esse pivetinho chavoso. Esse aqui meu Deus. Que figura. Essa aqui sem comentários. Conheço uma pessoa que ia gostar demais. Esse aqui é o carinha do Payday. Essa aqui é show. Temos o lá. O cara meio doido. Parece o Yudi. Skin 13. O cara sorridente. 14 é normal. É legalzinho. Estudante. De boa. Esse cara aqui com essa máscara de texungo. Esse é o maninho com uma luva de boxe ali. Um radinho. Metendo o Luka. Esse é chavoso. Olha. Metiu o Luka. É mais ou menos. Olha o bigodinho desse. Ah tá ligado né moleque. Parece o Benzema esse cara aí. Ah meu Deus do céu. A skin do Patife. No arma 3. Preguiça. Olha lá. É de macoste. Mostrei hein. É o que eu uso cara. Isso aí é pra vocês que não conhecem MCK1. Original. Original. MCK1 é pra vocês. E a skin de 21. Explode tudo. É o Osama Bin Laden. Essas aí são as skins. Eu também deixo o vídeo muito grande não. Não depois fica demorado pra colocar lá mano. Depois fica difícil. Net da... Assopro de dragão. Olha aí. Só roda chavosa. Eu gostei muito das rodas daqui ó. Então é isso aí galera. Não esqueça aí de deixar seu like. Seu compartilhamento. E entrar aí no server aí. Compartilhar esse server aí com seus amigos. Vou deixar o IP aí na descrição. Deixa aí seu curtir. Beleza? Olha isso aí. É galera. Um salve aí. Valeu Everton. Ajuda nós. Entendeu? Valeu. Vou dar um salve aí pra vocês aí no canto. Que beleza. É isso aí Luquinha. Valeu. E aí ó. Ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Aí ó. Corte final não rapaz. Quer apanhar? Tá ainda? Tá ainda? Vambora. Vai 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 vai. É. Agradecer aí ó. A presença. Agradecer a presença do Everton aí ó. Que ajudou nós. Fazer o vídeo. Ocupado. Valeu. E ajudou nós ainda. Valeu. Valeu Everton. Valeu. Valeu. Obrigado. Falou. Valeu. 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 É nóis. Brasileira de rei. É nóis.